Amanda do céu, o que que eu faço que tá me causando essa porcaria dessa ejaculação precoce? Porque eu estou chegando lá muito rápido. Meu amigo, nesse vídeo eu vou te apresentar três causas, três hábitos ruins que você tem que fazem com que você dure pouquíssimo tempo na hora H e decepcione as mulheres. Um dos primeiros hábitos, tá? E o mais frequente é a masturbação. Muitas vezes o teu vício na masturbação vem junto com a pornografia. E o que tu precisa entender, tá? É que a masturbação não é algo errado de tu fazer. Tu pode sim se masturbar. O errado é tu se masturbar de uma forma desequilibrada e errada, tá? Se masturbar todos os dias, várias vezes ao dia. Isso sim afeta diretamente no seu desempenho sexual de uma forma negativa. Porque olha só, ao invés de ser um homem inteligente e usar o processo ali, a masturbação gostosinha, combinar com o autoconhecimento, fazer ela com calma, tá? Usar só pra tu se conhecer mesmo? Não! Tu vai, se masturba diversas vezes, apenas pra aliviar ali e esvaziar tudo. O que que acaba? Isso acaba condicionando o teu cérebro e o teu corpo, né? De que chegar a ejaculação rapidamente é correto. Quando, na verdade, vai fazer tu durar pouquíssimo tempo na cama, né? Na vida real, quando tu for ali pro rali-rola a dois com uma mulher. Porque o teu cérebro já vai estar condicionado que pousar rápido é normal. Porque tu vai ali, bate umazinha rapidinho durante o dia só pra aliviar. E o teu cérebro vai se acostumar com isso. Tá, Amanda? Então o que que eu vou fazer pra solucionar esse problema? Eu tô me masturbando muito. Tenha o seu autocontrole. Se tu se masturba três vezes ao dia, diminui pra duas. Depois tu diminui pra uma. Ok? Até que tu vai chegar a um ponto que não vai precisar se masturbar todos os dias. E acabar por vez, né? Com a sua vida sexual e interferir no seu desempenho sexual. Então vai procurando ter esse controle sobre o seu próprio corpo, né? E sobre esses seus estímulos. Então vai podando, tirando aos poucos esse vício da masturbação na tua vida, tá? Que a longo prazo tu vai perceber como dá uma puta de uma diferença na relação sexual. Agora, amigo, outro fator que atinge em cheio, que muitos de vocês acham aí que é bobagem, é a tal da vida sedentária. Uma vida sedentária, parada, também vai implicar diretamente no teu desempenho sexual. Afinal, meu amor, tanto a baixa libido quanto os níveis de ansiedade altos, né? Tendem sim a fazer com que tu tenha problemas na ereção, na hora H, né? E também tu desenvolve uma ejaculação precoce. Além também de outras doenças, tá? Que vão te causando e no fim vai acarretar também no desempenho teu sexual, tá? Olha só, o indicado que eu indico pra ti é que tu busque ter uma vida mais saudável. Nem que seja fazendo uma caminhada leve, todos os dias. Anda 15 minutinhos ali na rua de casa, 15 minutinhos por dia, tá? Faça um exercício pra te aliviar o estresse, né? Irregular também o teu nível de serotonina e de testosterona. Olha só, tu vai até dizer, ai Amanda, isso aí é papinho que todo mundo fala. Eu sei, pode até parecer bobo, mas faz uma diferença gigantesca na hora H. E agora pra você aí, baladeiro, homem do bar, viciado num cigarrinho ou uma droga, isso aí também tem um efeito negativo sobre todo o teu organismo. Em relação à saúde sexual, tá? Podem não só te levar a uma ejaculação precoce, como a impotência sexual. Que é algo, né? Agravante a ejaculação precoce não tratada. Além de afetar, tá? Contribuir diretamente a tua perda de libido, a redução na quantidade de sêmen e outros problemas de saúde. Olha só, se tu consumiu álcool em excesso ou qualquer outro tipo de droga em geral, tem de sim, tá? Tu encurtar a tua durabilidade na cama, durar rapidinho ali ser um coelhinho, como também diversos outros problemas sérios de saúde, tá? E assim, ó, esse teu vício tem que tirar de vez na tua vida ou diminuir as doses dele, né? Por exemplo, assim, se tu vai transar, busca no dia que tu vai transar não beber, então, ou não usar uma droga, porque vai te prejudicar em cheio na hora H, tá? E não só na hora H, tá? Como na tua vida toda, esses vícios, tá? Vão te prejudicar em cheio. Portanto, amor, se tu bebe ou fuma, é viciado, evite esse exagero, né? E contaminar o teu corpo com esse tipo de coisa. Aqui no fim das contas, a longo prazo, o único prejudicado é você. Você que vai sair perdendo e vai atrapalhar e acabar com todo o teu desempenho sexual na hora H e tu vai começar a fazer feio com as mulheres. Mas olha só, se tu quer ainda aprender técnicas e exercícios mais avançados pra controlar e exterminar de vez a tua ejaculação precoce, ele dá uma segurada no teu amigão durante na hora H. Eu tenho um método, tá? Onde eu te ensino técnicas pouco reveladas e exercícios práticos. Tu vai fazer durante três semanas, tu vai ter um resultado imediato e vai acabar de vez com a tua ejaculação precoce, ó. Vai passar a durar muito, muito mais tempo na cama e conseguir de vez satisfazer qualquer parceira, qualquer mulher que for pra cama contigo. Eu vou deixar o link desse método aqui na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Então é só tu ali, clicar nesse link que tu vai ter acesso a esse método secreto. E ó, também não esquece de deixar o teu like aqui, tá? Mete o dedo no like porque eu te ajudei te dando essas dicas preciosas e tu vai me ajudar daí também dando o seu like, ó. Link aqui na descrição do vídeo.